Olá, como vai? Você veio para a festa? Então fica até o final, que vai ter bolo! Hoje é dia de comemorar, não uma, não duas, mas várias coisas! A data é especial, porque 25 de abril é o dia do DNA, e também é a data em que o canal DNA Adan completa um ano de atividade. E é uma data cheia de promoções que nós vamos mostrar aqui. No dia 25 de abril de 1953, os cientistas James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin e outros colegas revelaram a estrutura do DNA em artigos na revista Nature. A contribuição de Rosalind Franklin, aliás, foi essencial e durante muito tempo não recebeu o reconhecimento devido. Na mesma data, em 2003, foi anunciada a conclusão do projeto Genoma Humano. E no dia 25 de abril de 2024, a gente colocou no ar o nosso primeiro vídeo de conteúdo no canal. Esse aqui, falando sobre o que é DNA, como ele funciona e como ele constrói e mantém um corpo como o seu. Modéstia à parte, é um ótimo vídeo e eu recomendo. Na data em que eu gravo este conteúdo, ele é o sétimo vídeo mais visto do canal. E é dia de comemorar outras coisas também. Graças à comunidade maravilhosa que esse canal vem cultivando, e apesar dos atrasos que eu tive nos últimos dois meses, nós conseguimos atingir com sucesso a meta de monetização no YouTube antes do primeiro ano de atividade. Yes! A monetização foi ativada há apenas uma semana e agora o canal vai começar a render algum dinheiro para ajudar na manutenção dessa empreitada. Não deve ser muito, mas como genômica para genealogia e saúde é um tema bastante específico, um tema de nicho, como falamos no jornalismo, essa monetização já é uma conquista e tanto. E eu agradeço a você por isso. De coração, o meu muito obrigado por acompanhar o canal, assistir aos vídeos e participar, deixando as suas curtidas e comentários e compartilhando os vídeos e o canal com outras pessoas. Agradeço também a cada uma das mais de 1.700 pessoas que já se inscreveram no canal e as que estão assistindo a este vídeo e ainda vão se inscrever. A propósito, se você ainda não fez a sua inscrição gratuita, está esperando o quê? É só clicar no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita e ativa o sininho também, para receber notificações quando tiver vídeo novo no canal. Sério, muito obrigado mesmo por fazer parte dessa jornada comigo. É por você que eu estou aqui, amante da genômica e do enorme potencial que ela representa não só para nós, que nos interessamos pelo tema, mas para todo mundo. Uma coisa que me honra muito é ver como tem muita gente que realmente curte o canal, de verdade. Tem gente que sempre ajuda a compartilhar meus vídeos, escreve elogios bonitos, me marca nas comunidades. E com frequência eu recebo mensagens de pessoas que querem fazer doações, seja para agradecer por alguma ajuda que eu prestei, ou um favor que eu fiz, ou simplesmente porque gostam muito do canal e querem ajudar a mantê-lo no ar. Eu gosto de ajudar e faço isso com prazer, mas sim, o canal é um trabalho e tem custos financeiros, e principalmente de tempo e esforço para ser mantido. Bom, agora que o canal está monetizado, você tem mais maneiras de ajudar a mantê-lo no ar. Quer ver? Agora tem a função valeu demais, aqui no próprio YouTube, que é uma espécie de gorjeta. Você clica no botão valeu, aqui embaixo, e tem a opção de arrastar a barrinha para doar entre R$ 2 e R$ 500, que serão enviados junto com uma mensagem que você também pode editar. Achei simpático. Outro jeito de contribuir é pagar para enviar Super Chats ou Super Stickers, que são adesivos especiais ou mensagens de destaque nos chats especiais que aparecem quando eu postar vídeos com estreia ou fizer transmissões ao vivo. O YouTube vai me repassar uma porcentagem dessas contribuições. Quem quiser fazer uma contribuição direta por PIX também pode. Nesse caso, eu vou receber o valor integral, claro. Eu coloquei um link para isso aqui na descrição do vídeo. E eu estou estudando ativar também uma assinatura opcional aqui no canal para dar uma atenção especial às pessoas que quiserem. Obviamente que nenhuma dessas contribuições é obrigatória. O canal é gratuito e vai continuar sendo. As contribuições são todas opcionais, só para quem quiser e quando quiser. Eu agradeço muito a quem se dispuser a contribuir, ok? Obrigado mesmo, desde já. Pois bem, em alguns dos vídeos anteriores aqui do canal, eu citei que no dia do DNA as empresas costumam fazer promoções. Lembra? Pois é, é por isso que neste vídeo eu quero te mostrar algumas das melhores promoções da data. Vou falar disso logo, logo. Mas antes, eu quero continuar o embalo comemorativo e compartilhar rapidamente com você alguns números e novidades do canal, porque eu estou muito feliz com essas conquistas e animado com o que está por vir. Olha só, neste primeiro ano de existência, nós publicamos 40 vídeos longos e 5 shorts, que geraram mais de 53 mil visualizações, num total de mais de 4 mil horas assistidas. O vídeo mais visto do canal teve, até agora, mais de 11.500 visualizações. E o menos visto teve pouco mais de 300 até o momento. Aproveito para apontar que este e alguns outros vídeos que o algoritmo não priorizou, mas que certamente valem a visualização, viu? Coloquei nessa playlist aqui e te convido a assistir e depois me contar se valeu a pena. Nós já tivemos mais de 1.700 inscritos, como eu te falei, e 2.000 comentários nos vídeos. Aliás, que comentários, viu? Agradeço muito pela energia positiva. Muita gente comenta para demonstrar que curtiu muito o vídeo, que está finalmente aprendendo sobre o tema, deixando sugestões de assuntos, contando casos pessoais e participando dos comentários de outras pessoas também. É uma comunidade engajada e respeitosa. E eu fico muito feliz com isso também. E é claro que quase todo mundo que assiste aos vídeos é aqui do Brasil. A maioria das pessoas que configuram o perfil com o local de residência é do sudeste. Mas tem bastante gente dos estados do nordeste e das outras regiões do país também. E tem uma boa porcentagem de gente que assiste de outros países, como Portugal, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Suíça, Canadá, França, Alemanha, República Tcheca, Rússia e outros. Se você ainda não sabia, todos os conteúdos do canal tem legendas oficiais em português e em inglês. Isso permite que o YouTube disponibilize boas legendas com tradução automática noutros idiomas também. Não por acaso, tem gente assistindo também com legendas em espanhol, francês, italiano, alemão, hebraico, tcheco, albanês, polonês, russo, turco, árabe, hindi, indonésio, chinês e africâner. Uau! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me sinto muito honrado com esse carinho e isso me deixa bastante animado para estrear a versão em inglês do canal. Você também gostaria de ver uma versão em inglês do canal do Eniadam? Me diga nos comentários. E olha, todas essas conquistas do canal são totalmente orgânicas, viu? Eu não fiz nenhum único anúncio pago sequer. Um dos meus vídeos preferidos aqui no canal é aquele em que eu contei a história do diagnóstico do meu filho. Foi um vídeo difícil de fazer, mas que valeu a pena, porque desde que foi publicado, ele tem ajudado a espalhar a importância da genômica para diagnosticar, tratar e prevenir doenças. Depois desse vídeo, eu fui convidado a contar essa história em outros veículos, como os portais Future Health e Projeto Draft. E é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal também. Recomendo. E é claro, eu recomendo também o vídeo de apresentação do canal e o vídeo comemorativo dos 6 meses, que estão nessa playlist aqui. Quanto mais vídeos você assistir, mais relevante o canal será e mais chances temos de continuar a ampliar esse projeto. Por falar em ampliação, os conteúdos que eu prometi no vídeo dos 6 meses do canal estão próximos de sair do forno. Isso mesmo, além dos vídeos tradicionais, nós também teremos entrevistas e lives aqui no canal. Fique de olho. E agora sim, chegou a hora de falar de um dos pontos altos desse vídeo, as promoções do Dia do DNA. Eu vou te mostrar as principais promoções que já foram anunciadas até o momento da gravação desse vídeo e os links para cada uma delas já estão aqui na descrição do vídeo, tá? Mas como é possível que apareçam novas ofertas até a data da publicação, se isso acontecer, eu vou colocar aqui embaixo num comentário afixado, ok? Então preste atenção ali para não perder nada. Vamos lá? A primeira promoção que eu quero falar é a da Genera, porque está aqui no Brasil e tem um ótimo teste com também ótimo custo-benefício, especialmente quando está na promoção, é claro. Até a data em que eu gravo o vídeo, a Genera anuncia descontos para todas as três categorias. Como você vê aqui na tela, eles oferecem 20% de desconto para o teste Basic, 50% para o Standard e 65% para o Premium. Com isso, o Standard sai pelo preço normalmente cobrado pelo Basic. E com mais míseros 15 reais, você leva o Premium por 314 reais e 65 centavos. E o Basic está saindo por 239 reais e 20 centavos. Para isso, basta usar o cupom DNAGENERA, conforme eles já mostram aqui no site mesmo. Está bacana demais, hein? E olha que a Genera não está me pagando nada para falar isso. Nem a Genera e nem ninguém. Mas, a título de transparência, alguns dos links que eu coloquei aqui na descrição do vídeo para te levar até as promoções, são links de indicação. Ou seja, eu posso receber uma pequena comissão se você comprar clicando ali. E não se preocupe que isso não vai sair do seu bolso, tá? Pelo contrário, em alguns desses links você pode até ter um desconto extra também. E quem vai pagar por isso são as próprias empresas. Então, todo mundo sai ganhando. Se você for comprar algum dos testes, compre por esses links então, tá? Todos são links das páginas oficiais e nem todos são comissionados. O da Genera mesmo, por exemplo, não é. Não tem nenhuma empresa patrocinando esse vídeo e todas as opiniões são genuinamente minhas. Aliás, mesmo que houvesse patrocinador, seria assim, ok? A propósito, agora com a meta de monetização cumprida, está na hora de eu avançar com os próximos passos do canal. E isso inclui buscar patrocinadores. Então, eu convido você, representante de empresa da área que acompanha o canal, a me procurar para conversarmos. Eu também devo procurar vocês em breve. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer juntos para beneficiar a comunidade. Bora? Mas vamos voltar ao ponto. A promoção da Genera já está muito bacana da forma como eu te mostrei. Mas pode ficar ainda melhor. Quer ver? Se você quer o teste Standard ou Premium, você pode pagar esses mesmos valores que eu já te mostrei, mas também levar de graça um painel extra, o painel chocolate, que é bem apropriado para o período da Páscoa. Para isso é muito simples. Em vez de usar o cupom que eu tinha citado, você usa outro. Chocopromo, mas só vale para os kits Standard e Premium, ok? Ah, mas é para o kit Basic. Não tem isso? Não, mas tem outro. No momento em que eu gravo o vídeo, está funcionando o cupom GENGENETICA, assim, sem acento, para aumentar o seu desconto de 20% para 30%. Com isso, cada kit sai por R$ 209,30. Tem também o custo do frete, que varia um pouco a depender de onde você está. Mas é um frete por compra e não por kit, desde que você pretenda devolver todos os kits de uma vez também, porque esse frete também cobre o retorno ao laboratório. E o desconto pode ficar melhor ainda, porque a Genera deixa você pagar em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Quem quiser pagar no cartão do Nubank e preferir pagar à vista, pode escolher dividir em 12 vezes e, em seguida, adiantar as parcelas no aplicativo para ter mais desconto. Ou então é só pagar à vista no Pix, para ter mais 3% de desconto. Queres premer mais ainda? É só entrar no site por meio de um parceiro que dê cashback. Para a Genera, eu vi no Banco Inter, PicPay, Nubank e Melios. Mas deve ter mais. Na data em que eu olhei, o Inter oferecia 5,6% de cashback para correntistas. Sempre é possível que algum cupom seja incompatível com o cashback, mas na maioria das vezes funciona. Com tudo isso, o custo de um teste basic da Genera nessa promoção pode chegar até a R$191,65 mais frete, já considerando o valor do cashback. Aí sim, hein? Quantos joinhas e compartilhamentos esse vídeo merece? E nem acabou ainda. Vamos ver mais promoções? Na data em que eu gravo o vídeo, a MyHeritage está vendendo o teste deles por R$33,00 ou R$209,00, se você comprar no site brasileiro. É um preço excelente, mas eles suspenderam as entregas ao Brasil por enquanto. Então, você só consegue aproveitar a promoção se puder entregar num endereço aceito e conseguir um jeito de receber. Ou se você pedir com a da Maris Andrade, mas ela vai precisar te repassar os custos que ela tem com o processo, é claro. Então, tem isso. Quem for comprar MyHeritage pode ativar o teste gratuito do plano completo para receber frete grátis. E depois é só cancelar antes da renovação, caso não queira renovar. Quem não quiser arriscar, pode ter frete grátis comprando mais de um kit no mesmo pedido. Para algumas pessoas que entram na página e fingem que não vão comprar, a MyHeritage oferece o frete grátis mesmo para um kit só e sem nem precisar fazer o teste gratuito do plano completo. Outra opção é usar um cupom de frete grátis, como o 2DNA ou o CUPDNA10. Agora vamos para a Family Tree DNA, que ainda está entregando no Brasil. A FTDNA também está comemorando o aniversário e está com promoções do Dia do DNA para todos os kits e combos. O kit autossômico deles, o Family Finder, está saindo por 49 dólares. O sequenciamento completo da mitocôndria está por 129 dólares, com novos relatórios lançados recentemente. O sequenciamento do Y sai por 79 dólares, se for o Y37, 199 dólares, se for o Y111, e 399 dólares, se for o Big Boy 700. E se você combinar mais de um tipo de kit no carrinho, vai ter os descontos dos bundles também, dos pacotes deles. Como aparece aqui na tela. Como exemplo, quem comprar o Family Finder, mais o sequenciamento da mitocôndria, mais o Big Boy 700, que é o pacote mais completo, paga 499 dólares, economizando 188 dólares. Tem um frete também, pago à parte. Os testes deles são muito bons, mas se você quer um teste que te dê os aplogrupos mais precisos, sirva para as buscas autossômicas, e não se importe em estar nas ótimas comunidades da FTDNA, você pode gastar menos, e fazer um teste bem mais completo, que também é a melhor opção para a saúde. Trata-se do 30XWGS, da Sequencing.com. Ele é um sequenciamento completo do DNA, com resolução 30X. Então você tem 100% do seu DNA, e cada letra é lida em média 30 vezes. Na promoção do dia do DNA, o teste com 12 relatórios de saúde, mais um de ancestralidade, mais um mês de assinatura premium, está saindo por 399 dólares, com direito a baixar seus arquivos grandalhões para processar e depois usar em outras plataformas, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal. É um excelente teste, e eu recomendo. A empresa entrega no Brasil, e o frete é grátis. O próximo da lista é o da 23ME. A empresa iniciou o processo de falência recentemente, o que já era esperado, porque as coisas não estavam muito boas por lá. E é uma pena, porque é uma das melhores empresas da área, e sempre foi referência para as outras. Mas ela continua comercializando testes, e honrando as compras, entregando os resultados. Quem quiser, então, ainda pode comprar com a empresa. Até a data em que eu gravo o vídeo, a única promoção anunciada, era a opção que entrega um ano de teste premium, pelo mesmo preço da versão Health Plus Ancestry. Então, quem já estava querendo um Health Plus Ancestry, poderá adquirir de graça, um ano dos relatórios e funcionalidades extras, que a versão premium tem. É bacana. Por fim, temos a Ancestry.com. Na data em que eu gravo o vídeo, não há nenhuma promoção anunciada, mas, faz poucos dias, que a empresa ofereceu uma promoção relâmpago, vendendo o teste básico por 39 dólares, em vez dos habituais 99 dólares. Então, eu acredito que ela vai repetir a dose, para o dia do DNA. Aliás, se você estiver vendo promoções na sua tela agora, é porque na data da edição do vídeo, ela já estava disponível. Se não, pode ser que quando você entrar no site, hoje, no dia do DNA, ela esteja. Se não estiver, não compre pelo preço cheio. Não é que não vale a pena. É que quem entrar pelo meu link, aqui na descrição do vídeo, não vai me dar comissão dessa vez, mas, em vez disso, vai ganhar um desconto. Com o meu link, o kit sai por 84 dólares, em vez dos 99 dólares habituais. Uma economia de 15 dólares, equivalente a mais de 85 reais, na cotação da data desta gravação. Bacana, né? Mas, é claro, se a promoção estiver ativa, você economiza ainda mais. E a Ancestry cobra frete também. Lembrando que, até esta data, Ancestry e 23andMe, não entregam no Brasil. Então, vale a mesma dica que eu passei agora há pouco para a MyHeritage, ok? Então, eu te passei as promoções da Genera, da MyHeritage, da FTDNA, da Sequencing.com, da 23andMe e da Ancestry. Lembre-se de seguir os links da descrição do vídeo e prestar atenção para ver se tem mensagem afixada com as atualizações das promoções, ok? E existem outras promoções também. Se você souber de alguma promoção bacana ou tiver alguma dica para economizar ainda mais nas promoções citadas, te convido a colocar aqui nos comentários. Olha, se você está aqui desde o começo ou se chegou agora, saiba que você é parte disso tudo. Obrigado por estar comigo. Vamos juntos para mais um ano de ciência, descobertas e conexões. E nós ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nesse caso, deixe a sua curtida e o seu comentário. Faça uma doação, se quiser, e compartilhe o vídeo com todo mundo que vai curtir também. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço! Aceita um pedaço de bolo?